Sassana Essa é a linha bonita Ela que não sabe bailar Tinha no ar por sua cintura Todo o que eu vou mirar Eu vou pôr-me a pensar Se não podemos amar Ela não quer descansar Ela quer bailar Essa é a linha bonita Sassana 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 Essa é a menina bonita, a que se sabe bailar Tinha o corpo com sua cintura, todo é a corrigir A menina bonita, eu sigo o ritmo sonar Ela não quer descanso, o que ela quer ir bailar Essa é a menina bonita 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jovemos no entero, no ritmo caliente, para que lo baile a mi gente Besito no entero, Jovemos no entero, no ritmo caliente, para que lo baile a mi gente Báile ropa azul, báile, eh, eh Vora solo, solo como ahogó solo, até em tapietes como te digo um mesmo,ziel, ó Jovemos no entero, me gusta a verrick, ewe, eh, eh Eu sou o que você está na palmeira Já se sentou na palmeira Eu sou o rino de as cadenas Já se sentou na palmeira Eu sou o rino de as cadenas Você é cubana de negra Eu sou cubana Você é milena de negra Eu sou calóxia E então você quer ver Eu sou mexicano Então você quer ver Eu sou mexicano Eu sou mexicano Há O 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 Báilele, 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 Báilele Conrado Báilele, Báilele César, Báilele E miren como caen los gols, Algo es de la palmera Miren como caen los gols, Algo es de la palmera Con el ritmo de las cadenas, Con el ritmo de las cadenas Eres cubana venera, no soy cubano Eres cubocha venera, no soy caloya Entonces, ¿qué eres? Soy mexicana Entonces, ¿qué eres? Soy mexicana Báilele, 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 Báilele Maragobi Buenoche Se llama Marilí Marilí, vámonos Y Marilele, Báilele Sá, 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 Sá Como Marilí, con aprecio, con cariño Como Marilí, con aprecio, con cariño Aquí hay una lucha recibí, desde aquí hay un fallecido Oye, ya Washington recibí, desde aquí hay un fallecido Y con corazón amigo, como mi perdedero Por ser yo heutido, ahora que estén en el cielo Y con corazón amigo, como de verdadero Por isso eu te pido, para que esteja no cielo Alha em seu santo rei 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 Que o amor leste seja Quando o amor leste seja Alhar engajado Eu vou te ajudar na morte de ele Que eu sou o marido como era seu amigo Que eu sou o verdadeiro Por que eu te pido Agora que esteve a ser Como era seu amigo Que eu sou o verdadeiro Por que eu te pido Agora que esteve a ser Que ela é maña Ser que a falecido Que ela se canto neve A la vida de Santo Que ela é maña Ser que a falecido Que ela se canto neve A la vida de Santo Que ela se canto neve